Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog EletrônicaParaTudo.com mais uma vez com vocês Tudo beleza? Eu espero que sim Na medida do possível, vamos andando Então vídeo novo aqui no canal Alguns daí, recebo e-mail todo dia, recebo mensagem todo dia, respondo aqui no canal todo dia Ah, mas o último vídeo faz um tempo Pois é, mas o canal não para Bom, vocês estão vendo aí, temos uma balança da marca Urano aqui Modelo, eu não sei dizer qual é o modelo dessa aqui para vocês O S31, né? Urano É uma balança de uso comercial geralmente, ela tem conexão RS-232 e tal Ah, mas o Santos já vi aí, Rodrigo já vi aí no canal você falando de outras balanças Pois é, porque a gente aqui conserta esse tipo de equipamento Apesar que não é simples, muitos, ó É condenado, são condenados, perdão Então qual o problema? Vamos direto ao ponto Essa balança, você vai saber logo depois da vinheta Essa balança, então pessoal, ela veio e o seguinte, reclamação do cliente Rapaz, ó, essa balança está lá no trabalho, ela é utilizada para pesar XXX produto E a fonte da balança deu problema, estava quebrado, mas o pessoal estava conseguindo encaixar e tal Até que uma hora parou de vez Aí eu, ok Aí a gente pergunta, mas a balança tem uma bateria interna? Não tem, tem uma bateria, mas a balança é bem antiga, então a bateria já deve estar avaliada? É possível, com certeza Beleza Aí o relato do rapaz, do cliente, continua Mas sabe o que aconteceu, Rodrigo? Foi o seguinte Então ela parou de funcionar, o funcionário foi lá Quis dar uma de bom samaritano Um dia, pegou a balança, pegou o carregador dela, a fonte E levou para consertar, sem autorização do responsável O que aconteceu? O que aconteceu, pessoal? Está aqui na minha mão A balança vem com uma fonte, naturalmente E essa balança, ela funciona com uma fonte original Com 5 volts DC Com meio ampere Ou seja, 500 miliampere, máximo de corrente fornecida pela fonte da balança Beleza Aí o bom samaritano do funcionário foi lá para consertar Resultado O cara vai e me volta, segundo o patrão falou lá Com essa fonte aqui E essa fonte aqui, ela marca 7,5 volts por 1 ampere Se eu não estou equivocado, estou sem óculos Mas tenta mostrar aqui, diretora A especificação dessa fonte Dá para ver? Embaçado Dá para ver um pouquinho Por bem Pessoal, vamos lá Perguntas básicas Você tem um equipamento que funciona com 5 volts Beleza? Onde que já se viu você colocar um carregador, uma fonte de 7,5 volts? Na eletrônica Passou de 0,5 volts para mais ou para menos Você está correndo um grande risco de queima Ou de não funcionamento A pessoa pegou O técnico lá Que viu a fonte original Que estava com o plug quebrado Falou Falou, não, fulano, leva essa aqui Ele adaptou Por quê? Porque essa balança tem aqui um plug diferente Eu logo mostro para vocês Ele adaptou essa fonte E falou, pode ir Aí o funcionário foi embora Chegou no trabalho O cara foi Ligou essa fonte na tomada Ligou na balança E Paz, mãe A balança Como vocês estão vendo aqui Verde Ligou lá E ela tem um auto reset Um auto setup Tá? Quando se liga Essa balança que ela vem 9, 8, 7, 6, 5, 4 Ela mostra isso no visor dela Aí ela zera Estabiliza e tá ok Quando ligou com a fonte de 7,5 Ela 9, 8 Devagar Aí o cara Funcionário falou O patrão Ah, patrão Mas quando bota a coisa em cima Aparece um monte de zero E ela apaga Aí o patrão lá ficou doido, né? Porque quando ele viu Que a especificação da fonte Era outra Ele viu que não consertou A fonte original da máquina Na verdade pegou uma supostamente nova Nova Já Na gambiarra Bom, resultado A balança não funcionou Porra, Rodrigo Então queimou a balança Aí que entra o pulo do gato Por muita sorte Não queimou E quem descobriu isso? Eu E por que não queimou? Porque essa balança Em específico Outras também Mas a Urano Aqui em específico Ela utiliza Uma bateria recarregável No meio do circuito Então por quê? Porque se tu não tem a fonte A bateria tá carregada Ela continua funcionando Por algum momento Beleza A bateria Dessa balança Ela É de 6 volts Mas sabe quando tava marcando Essa bateria aqui? 2,2 volts Completamente apagada Estragada Tá? Eu não mostrei pra vocês Isso não tinha necessidade Mas eu tentei carregar a bateria Fora da balança Ela chegou ali no máximo De 3,2 volts E não passa disso Ela tá avariada A bateria não está boa Mas Foi a bateria avariada Que segurou a porrada Dos 7,5 volts Vindo dessa fonte Gambiarra Aqui Então Onde eu quero chegar? Você Que tem uma balança Vai consertar Alguém vai pegar E vai botar uma tensão diferente Não permita Não, mas sabe qual é? Ah, mas peraí Rodrigo Deixa eu te falar uma coisa Tu falou que a tensão original Da fonte Dessa balança É de 5 volts Por meio ampere Mas tu acabou de falar Que a bateria é de 6 volts É É isso mesmo Carga lenta Você liga A fonte de 5 volts Ela vai carregar Aquela bateria de 6 É claro que Muito dificilmente Vai chegar nos 6 volts Mas ela vai ficar ali nos 5 No mínimo Mas não 7,5 Então o resultado Com essa fonte A balança Simplesmente Zerava E apagava E aí Papo vai Papo vem Estudando a balança Eu fui E fiz aquilo que está ali Diretora mostra Fonte de bancada Está aqui configurada Para 5 volts E meio ampere Está ligada Na balança E resultado Traz para cá Agora Essa câmera Diretora Porque Vamos mostrar para o pessoal Balança Ligada Carregando a bateria Como está aqui Piscando Só que o lance é Ela está carregando Tentando carregar A bateria Pessoal Mas ela não vai conseguir Ela não vai conseguir Porque a bateria já está variada Mas sem a bateria Essa balança Considera o circuito aberto Ou seja Ela não vai funcionar Então de perto Mostra a tensão Que está lá Está consumindo somente 67 miliamper Por isso A fonte dela É de 500 miliamper E por que 500 Rodrigo? Para carregar a bateria E olha Vou pegar aqui Um alicate E vamos botar Está aqui Não zerou Não apagou Ainda está mostrando aqui Estabilizada Tem uma setinha preta Estabilização Vou tirar de cima Ela zera E estabiliza Olha lá Está vendo as duas setinhas Zero Para baixo Estabilizada Ou seja Pessoal Por que o cara fez aquela gambiarra Agora eu vou mostrar aqui para vocês Vou desligar E ela vai apagar Porque a bateria não segura Para mostrar para o pessoal Apagou Mas isso aqui O plug dela é esse E vejam Eu estou ligado aqui Mostra aqui Vou ligar essa luz aqui Para o pessoal Ficar mais fácil Olha aqui Eu tive que cortar Isso aqui não presta não Isso aqui é o que eu vou tentar adaptar Essa é uma fonte de 5 volts Porque eu não vou entregar Para o cara lá Com a minha fonte de bancada Sem condição Então eu tenho uma fontezinha De 5 volts Por meio ampere aqui Vou ter que cortar esse fio E adaptar também Mas Essa fonte Que o cara vendeu Supostamente funcionando Não presta Mais uma vez 7 e pouco volts E olha Fonte configurada Corrente Meio ampere Eu cortei Olha o fio aqui Está vendo? Está dando para pegar A pessoa aqui Está cortado Eu desencapei as pontas Está aqui na garra de jacaré E Eu vou pegar Vou ligar na balança Porque esse plug aqui É o dela Entende pessoal? Não tem como botar outro Então por isso tem que adaptar Vou colocar aqui na balança Encaixei Mostra lá Aqui Está encaixado E aí eu vou ligar E aí mostra para o pessoal Como é o auto reset dela Ou o setup Mostra o visor Ligando Olha lá Beleza Zerou Estabilizou Já posso pegar de novo Aquele elicate Que marcou 60 e pouco E está aí Bom minha gente Esse é um vídeo curto De volta aqui No canal eletrônica Para todos A balança Funcionando legal O patrão lá Não tem outra bateria Também A bateria daqui É uma bateria chatinha De encontrar E resultado Para ele Diz que ele não faz diferença Porque o lance É a balança Funcionando Ligada na tomada Beleza? Então a dica que fica é Por favor Tenha muito cuidado Com quem você vai deixar Teu equipamento Porque o técnico Simplesmente pegou Uma fonte Que ele bem achou Da doideira De 7,5 volts No lugar de uma De 5 Ah mas Isso é Rodrigo Essa é de 7,5 por 1 ampere Ali está 1,5 ampere O 1 ampere Não tem problema nenhum Porque a gente já sabe Que todo aparelho Só consome A corrente elétrica A qual ele necessita Então essa fonte aqui Podia ser até de 1.000 amperes Mas que fosse de 5 volts Não 7,5 Só não queimou a balança Por conta da bateria Arriada Beleza? E porque o funcionário lá botou Ligou Tentou pesar Ela apagou Então agora a gente vai Fazer a adaptação ali E eu volto Ou talvez nem volte Se o vídeo parar por aqui É isso Já está resolvido o problema Já mostrei ali a fonte Mas Caso eu volte a gravar Eu boto ali A adaptação que eu fiz E mostro funcionando É isso Se gostou do vídeo Deixa teu joinha Se inscreve aqui no canal E a gente vai Botar essa mola Para andar novamente Ou seja Esse canal aqui Nunca morreu Graças a Deus Fiquem todos com Deus Um abraço E tchau Tchau Tchau